Olá, meus peixinhos, sejam muito bem-vindos ao canal Império do Tarô, eu sou a Cíntia Bernardes e vamos para a sua leitura para o mês de maio, Pisciano do meu coração, Sol, Lua e Ascendente. Vamos ver as orientações, os conselhos, dos oráculos e da espiritualidade para maio de 2024. Para peixes, querida e amada espiritualidade, qual a mensagem e as orientações para o signo de peixes, Sol, Lua e Ascendente para o mês de maio, maio de 2024, que vem aí para os meus piscianos. Maio, maio, maio de 2024, peixes. Bora, bora, ó, aqui pede para que você dê um passo, ande, faça, haja, acredite, dê um passo de fé, não pare, né? Ó, vai ser um mês de felicidade, hein? Então, maio traz para vocês, ó, um transbordar aí do coração, felicidade, o coraçãozinho bem, tranquilo, feliz. Peça ajuda, aquilo que você não estiver conseguindo, aquilo que você não estiver entendendo, né? Peça ajuda, tá? Peça ajuda para as pessoas, peça ajuda aí para orientadores também, quem puder te ajudar. É um momento de introspecção para você cuidar do seu coraçãozinho. Então, eu sinto os piscianos com muito cuidado com o coração, com as tuas emoções, pensativos, interiorizados, mas isso vai fazer bem. Isso vai te fazer muito bem. É um momento também aqui de você trabalhar com a sua dualidade, né? Com as tuas sombras, tá? Mas eu vejo transmutação, eu vejo cura, superação e desfrute, ó. Então, é alegria, né? Vocês desfrutando, tá? Eu vejo peixes muito felizes porque você consegue superar algo, resolver alguma situação. E é como se você quisesse viver a vida, desfrutar a vida com toda a plenitude, com toda a alegria. E, ó, repetição. Cuidado com comportamentos repetitivos que são destrutivos, que são negativos. E aqui também falo para você que é legal você construir novos hábitos, né? Então, para que a gente fique bom em algo, a gente precisa repetir todo santo dia. Então, elimine aquilo que é destrutivo, que é esse trabalhinho das sombras. E foque na construção de novos hábitos. E aqui fala assim, não se preocupe, não tenha medo. Você não está sozinho, você não vai ficar sozinho. Dê um passo, a porta vai se abrir, o caminho vai se abrir, você vai encontrar a luz. A solução vem aí para você, tá? Você vai encontrar uma solução. E essa solução, ela é positiva e ela vem para te ajudar, para te trazer luz. Viu? Respostas positivas, tá, peixinhos? Mensagem geral para o signo de peixes. Maio de 2024. O que tem aí para os meus piscianos? Peixinhos. Vambora manifestar coisas novas. Vocês param de se preocupar, ficar ansioso, ficar aí talvez com medo, deprimido. E vocês têm ação. Vocês entendem que não adianta ficar lamentando, chorando pelo que passou. Que tem coisa nova chegando, que a vida vai dar um giro. E vocês manifestam algo. Pode ser um amor. Pode ser uma cura. Vocês também finalizam, ó. Dez de paus. Finaliza aí um troço que estava difícil na sua vida, tá? E eu vejo que vocês resgatam contatos importantes, sonhos do passado, a sua criança interior. Vocês, peixes, estavam muito armados. Muito, sabe? Na defensiva. E isso muda, isso melhora, viu, peixes? Vocês fecham um ciclo da sua vida aí. Vocês finalizam o ciclo em harmonia, né? E estão preparados para iniciar um outro ciclo bem novo. Bem novo mesmo. Vocês vão viver coisas que vocês nunca viveram até então. Qual é a energia? Quatro de copas, ó. Vocês fizeram uma revisão. E eu sinto que em maio ainda vem uma revisão. Mas é uma revisão muito voltada para você. Tipo, eu estava perdendo oportunidades, né? Eu estava... Eu era feliz e não sabia. E eu perdi. Isso é uma chave que muda o comportamento e a mentalidade. E eu sinto peixes muito aqui. Não quero mais perder nenhuma oportunidade na minha vida. Eu quero viver. Eu quero agradecer. Eu quero ser feliz. Eu sei onde eu errei. Eu entendo o que eu fiz. E vocês muito fazendo esse trabalho das suas sombras, né? E procurando construir hábitos saudáveis, comportamentos mais saudáveis. Sem estar tanto na defensiva, se defendendo, se defendendo. E parecia que, assim, todo mundo estava contra você. E, na verdade, era você contra você. Entende? Você vê que não tinha ninguém contra você. Era você contra você. Era uma luta interna. Olha o seu desafio. Mudar, né? Fazer essa travessia. Sair daqui e ir para um novo patamar de vida. Mudar. Mudar. Mudar, mudar, mudar. Espiritualidade fala para você. Três de copas. Celebre a vida. Viva o seu dia com plenitude. Com mais amor. Esteja mais com pessoas. Tem pessoas que te amam. Ame mais. Alegre mais. Agradeça mais. Eita peixe. Uau. A temperança. Tem uma reconciliação. Você precisa se reconciliar consigo, com pessoas, para que você entre em equilíbrio. Tá? São partes importantes da sua vida. São partes importantes de você. Você precisa se harmonizar para ter paz. Três de ouros. Você vai ser valorizado, tá? Vem aqui algo muito legal. Mais ou menos aí no meio do mês. Uma promoção, um ganho, um bônus, um presente, um dinheiro, uma recompensa, um elogio. Um reconhecimento da sua importância. E ó, quatro de espadas, né? Você precisa de paz. Você precisa soltar muita coisa que está te perturbando. Você precisa de paz. Você precisa descansar. Você precisa dormir melhor. Você precisa soltar e entrar naquele estado de confiar. Eu confio. Eu faço o que eu consigo. O que eu não consigo, eu solto para o universo. E eu confio que o universo vai resolver e eu descanso. Qual a sua atitude? Olha isso, peixe. Você tem que ter mais fé. E buscar uma renovação. Acreditar mais. Tem muito pisciano que acredita da boca para fora. Você precisa se renovar. Não é assim, olhar para o outro e falar, fulano precisa mudar, ciclano precisa de cura, não sei quem precisa disso. Chega de ser médico dos outros e vai buscar a medicina que está dentro em você para você se curar, seja você ou seu médico. É para você, isso aqui não é para ninguém, é para você. É a atitude que você tem que ter. Bora ver família? A sacerdotisa. Você tem que ter sabedoria. Você está falando muito e observando pouco. Você precisa buscar mais a espiritualidade. Honrar a sua ancestralidade. Honrar a sua família. Os filhos que vieram aí antes de você, você precisa aprender, tá? Esse mês vai trazer para você um grande conhecimento espiritual sobre família. Guarda isso no seu coração. Amorzinho, para quem está solteiro, 10 de oros. Descansa, meu amor, porque tem algo concreto para acontecer aqui para você, viu? Descansa, solta. Se equilibra, se harmoniza e deixa o universo trazer aí o que é para a sua vida, o que é para você. Para de reclamar, para de falar, nada acontece na minha vida. Eu só nasci para isso, para aquilo. Você nasceu, eu vou ser feliz. A partir do momento que você entender isso, você vai ser feliz. Não aceite nada além disso. Nada menos do que isso, tá? Amorzinho, para peixes solteiros. Novo amor, bebê. Vem para você um novo amor. Uma nova pessoa vai despertar os seus sentimentos, tá? É alguém que vem para te trazer equilíbrio, paz. Não é ninguém que vem para roubar a sua paz. É alguém que vem para te harmonizar. Pode ser pessoas de câncer, de aquário e pessoas de sagitário. Bora ver, amorzinho, para quem já está em um relacionamento, a carta dos peixes. Aqui melhora as finanças e melhora o relacionamento. A vida financeira melhora. Você vai ter mais possibilidades de viver sem se preocupar. Tem novidades. A relação se renova. Vocês podem conseguir realizar um sonho. Tem muita gente que vai comprar, sabe o quê? Uma cama nova. Uma camona gostosa. King. Queen. Um trem assim que eu senti. Tadinho. Estava dormindo apertado. Não estava nem dormindo direito. Mas vem sonhos aqui para vocês, tá? Como casal. Coisas bonitas. Até assim. Para muita gente pode ser bobo, né? Tipo uma cama. Nossa, uma cama vai fazer uma diferença na sua vida. No seu relacionamento. Olha que incrível. Amor para os meus peixinhos que estão em um relacionamento. Crianças, ó. Cuidado com atitudes infantis e maturas. Mas cuidado. Porque filhos podem estar atrapalhando o relacionamento de vocês, né? De repente é até aquela coisa que eu vi aqui. Os filhos estão dormindo junto. Está todo mundo apertado. Ninguém dorme bem. Então assim, gente. Vamos ter bom senso também, né? Vamos cuidar disso aí. Esquece o passado, tá? Ou até assim. Aquela história. Olha, você está casado, você está namorando alguém, vem um ex. Quando é planeta retrógrado, depois de eclipse, vem ex, vem, né? Então assim, deixa isso para trás, gente. Eu não vejo nada de bom aqui dando com ex. Isso é uma atitude matura, infantil. Então, segue a sua vida, tá? Não fica de bate-papo, de trelelê. Porque não é legal. Converse bastante, abra o coração, seja honesto com a pessoa que está com você, tá? Bora ver saúde? Pagem de paus. Saúde eu vejo equilibrada, saúde boa. Muita força física, disposição, equilíbrio. Se tinha algo aí que estava, sabe, bagunçado na saúde, vai melhorar 100% agora em maio. Vamos ver o dinheirinho. Veio oito de espadas ao reverso. Tinha aqui alguma situação que você não estava conseguindo resolver. Situação financeira. Pode ser uma dívida, pode ser o dinheiro estava pouco. Você consegue resolver algo aqui. Você consegue se libertar de uma situação financeira que estava bem ruim, tá? E é tipo assim, melhora muito a sua vida financeira. Você vai até conseguir dormir mais. Porque tinha muita gente aqui que estava preocupado com dinheiro. Isso estava te causando um desequilíbrio até no seu relacionamento amoroso, tá? Qual o alerta para peixes? Temos aqui a carta da imperatriz. Então, é um momento de expansão. A imperatriz, ela representa muito a mãe. Ouça sua mãe. Ouça os conselhos da sua mãe. Fique próximo aí. Ou uma figura feminina. Pode ser uma avó, pode ser uma madrasta, pode ser a mãe, tá? É um momento de expansão aí para os meus peixinhos. Então, foque aqui no que essa imperatriz traz para você, tá? Fertilidade, expansão, melhoria na vida. E trabalho, temos o cavaleiro de espadas. Vem aí novidades. Aguarde novidades. E, ó, carta de corte, o as de paus, né? Que traz a abertura de caminhos e surpresas. Você vai receber ofertas. Tem algo que vai ser ofertado, vai ser entregue aí para você. E eu vejo que pode ser no trabalho, tá? Você vai... Cavaleiro de paus é assim, ó. Bora, 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 né? Muito rápido, é você correndo, é você indo atrás, é você conquistando. E eu vejo você animado. Vejo você animado. Você deixa para trás aí uma situação, nove de espadas, ó. Uma situação que estava te preocupando muito. Até algo que você estava arrependido, se arrependeu. E aqui o rei de paus vem trazendo um empoderamento, te dando estratégias, te dando força. O imperador, né? Você lidera, você assume a liderança, assume o comando de algo importante. Tem muitos aqui que vão ter uma promoção, vão conseguir um trabalho bem legal, vai assumir uma liderança, vai... Você volta a ter o comando da sua vida. Você sente que sua vida estava fora de controle. Você volta a assumir aí o controle. E o mago traz uma manifestação, uma rainha de ouros. Uma manifestação material, de dinheiro, algo material. E você tem uma nova chance. Uma chance que você tinha perdido. A vida traz de volta para você. Quase como se fosse aí um recomeço, tá? Olha que incrível. Vamos ver a mensagem em oráculo? Leitura de vocês muito rápida, muito fluida, muito clara. Muito, muito, muito. Adorei. Mensagem do oráculo da alquimia. Conjunção. Conjunção fala de uma união. Então, está favorável aqui para peixes? União. Não é separação, é a união que vai fazer a diferença, tá? Eu sentia peixes muito brigando com o mundo, revoltado. Deixa eu ler aqui para vocês. Prestem bastante atenção. É a última mensagem do oráculo. Traduzir aqui para vocês. Esse oráculo é todinho em inglês. Bora lá, meus amores. Peixes. Mensagem em oráculo. A conjunção é a grande operação química do amor. Durante essa fase, testemunhamos o trabalho milagroso de dois opostos se fundindo para criar uma terceira forma única. Sol e lua se unem para revelar todo o cosmos, preto e branco se unem para revelar o espectro de cores. Ao contrário da coagulação, a conjunção representa uma união consciente e benevolente que surge da consciência, aceitação e devoção. Não é um compromisso, mas sim uma ativação, uma manutenção da atenção e da presença que permite que cada uma das entidades prospere e se expresse. Experimentar a conjunção é uma das bênçãos da experiência humana. Seja o vínculo com o humano, a natureza, a divindade. Reconheça-o pela agitação do seu coração e pelo elemento surpresa. Através dos opostos surge o infinito. Então, a gente fala que é assim. É possível estar junto com uma pessoa completamente diferente de você. É abraçar os opostos, é amar os opostos e entender. Então, Peixes, eu sinto muito aqui essa união. É a união. Você vê que saiu muito aqui família, mãe, a sua ancestralidade. Você se reconciliar, você parar de ser tão na defensiva, né? É isso, meu amor. Deixe seu like, se inscreve no canal. Um lindo mês. Assiste esse vídeo mais de uma vez. Tem muitas chaves aqui pra vocês, tá? Beijo grande no coração, gratidão e até a próxima. Tchau, tchau.